Os Necrons São uma raça de guerreiros mecânicos criados a partir dos Necrontir E eles são antigos além da conta, anteriores até mesmo aos Eldari Eles permaneceram adormecidos em suas tumbas de estase por 60 milhões de anos Mas, finalmente, eles estão começando a despertar Buscando assim restabelecer a supremacia das dinastias Necron sobre toda a galáxia Naquilo que eles chamam de Império Infinito Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios O canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos quadrinhos e dos games Hoje, iremos explorar um pouco mais a história dos Necrons Uma das raças alienígenas mais poderosas do universo Warhammer 4K Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente A história dos Necrons é uma história de traição Deles para com os outros Em tempos inacreditáveis, os antigos, uma das primeiras raças sencientes Se espalharam pela galáxia e se glorificaram em suas maravilhas Enquanto isso, uma outra raça mais fraca, chamada Necrontir, lutava para sobreviver sobre os fortes ventos atômicos e as tempestades de plasma de seu sol nativo Seu povo vivia uma existência mórbida, com vidas curtas, salpicadas de perdas constantes No entanto, eles eram uma espécie feroz, que se voltou para a ciência para tentar vencer a maldição de sua biologia No entanto, depois de inúmeras tentativas, eles não conseguiram estender o seu tempo de vida mais do que alguns anos Mesmo assim, eles se aventuraram pelas estrelas Sepultados em criptas de estase e partiram para colonizar toda uma região Durante um tempo, a sua espécie manteve parte da galáxia governada por algumas de suas dinastias Foi então, em algum momento, durante esse período inicial de lenta expansão, que eles se encontraram com os antigos Seres de vida longa e alta tecnologia À medida que seu grande império se tornava cada vez mais amplo e diverso, a unidade que os tornava fortes foi erodida E então, rebeliões amargas conhecidas como as primeiras guerras de secessão irromperam, enquanto reinos inteiros lutavam pela sua independência O Triarca, o conselho governante de Necrontir, percebeu que apenas a ameaça de um inimigo externo traria a unidade mais uma vez E viu nos antigos o alvo perfeito para a ira de sua espécie Já com os ciúmes da expectativa de vida longa e aparentemente eterna dos antigos, os Necrontir iniciaram as hostilidades Fazendo então que os separatistas parassem com a sua rebelião e começassem o que foi chamado a Primeira Guerra do Céu A Primeira Guerra do Céu foi uma das guerras mais sangrentas da história da galáxia E logo se tornou aparente que os Necrontir nunca poderiam derrotar os antigos Pois estes dominavam o Warp e tinham uma tecnologia muito mais avançada Assim, durante alguns séculos, os Necrontir foram, pouco a pouco, derrotados Deixando-os muito próximo da aniquilação A Guerra do Céu, então, resultou em uma perda indescritível de vidas ao longo de dezenas de gerações A unidade dos Necrontir começou mais uma vez a se fragmentar Resultando então na Segunda Guerra de Secessão O Triarca novamente procurou desesperadamente por uma força unificadora E, por amargos séculos, nada encontraram Até que suas orações, ou maldições, foram respondidas quando eles encontraram uma outra raça Existem relatos conflitantes de como os Kitã foram descobertos pela primeira vez Alguns arquivos dizem que foi através de um encontro casual Outros, que eles foram detectados depois de um estudo extenso das estrelas O que é importante saber é que os Kitã foram atraídos até a raça Necrontir Porque eles eram um farol de ódio cru Que estava totalmente direcionado a destruir os antigos E foi assim que os Necrontir, buscando a ajuda desses seres estelares Conhecidos como Kitã Que eles foram favorecidos pela construção de corpos de metal vivo Para conter a sua essência Foi assim que um Kitã conhecido como o Enganador Veio antes e falou com o Rei Silencioso, o Senhor do Triarca Dizendo ao Rei que a sua espécie também lutou e foi derrotada pelos antigos E que agora estava procurando por vingança Ele prometeu aos Necrontir não apenas a vitória na guerra do céu Mas também a imortalidade que cada Necrontir ansiava Assim, o Rei Silencioso e o Triarca concordaram ansiosamente por essa aliança E isso condenou a sua raça para sempre Os Kitã começaram a fazer uma biotransferência Transformando a carne fraca dos Necrontir E a substituindo por corpos imortais de metal vivo Em suas grandes forjas estelares Ao mesmo tempo, os Kitã aproveitaram para beber da torrente da vida E de toda aquela energia raivosa rejeitada para assim ficarem mais fortes Os Necrontir, agora com o corpo de máquina Começaram a perceber que haviam cometido um erro terrível Eles agora eram seres imortais e unificados Mas haviam perdido suas almas no processo E apenas alguns dos mais fortes realmente conseguiram manter seu intelecto Nesse momento, as máquinas sem alma conhecidas como os Necrons Nasceram E então, a segunda parte da Guerra do Céu começou Armados com o poder divino Naves que podiam cruzar a galáxia em um piscar de olhos E a supremacia absoluta no mundo material Os Kitã e os Necrons lutaram como um Os antigos foram oprimidos e derrotados Em uma carnificina sangrenta de escala galáctica Que viu sistemas inteiros Devorados por buracos negros Ou estrelas extintas Com a ajuda dos Kitã Os Necrons, então, conseguiram se infiltrar na Webway E assaltaram os antigos em seu próprio reino Lá, eles invadiram as fortalezas mais fortes dos antigos Superaram a sua magia e tecnologia E foi por causa disso Em um ato de desespero Que os antigos começaram a semear planetas com vida Com ligações mais fortes com o Orp Para assim encontrar ajuda para lutar contra os Kitã Incluindo os Eldar, os Orcs, os Nib, os Hashan e muitos outros Isso funcionou por um tempo As energias de dobra eram um anátema para os Kitã Mas antes que os Necrons e os Kitã pudessem responder O desespero dos antigos escolhidos se tornou sua ruína Pois o Orp começou a reagir com toda aquela guerra, dor e destruição do mundo material E começou a inundar o local com os espíritos daqueles consumidos pela carnificina Tornando toda aquela dimensão uma região de predadores terríveis Com sua rede intergaláctica quebrada Seus lugares de poder invadidos por horrores além da própria imaginação Os antigos então foram espalhados E seu poder totalmente quebrado Ao longo dos estágios finais da Guerra do Paraíso Os Necrons esperaram o momento certo Em que até mesmo os Kitã seriam mais vulneráveis Agora, com os antigos finalmente derrotados O Rei Silencioso atacou e liderou uma revolta Necron contra os arrogantes Kitã Os Necrons concentraram as energias inimagináveis do universo Para criar armas muito mais poderosas Que até mesmo os Kitã não conseguiriam suportar Os Kitã, apesar de serem quase impossíveis de destruir Foram em vez disso estiraçados em caclos e espalhados pela galáxia Nesse momento, o Rei Silencioso viu que o tempo dos Necrons havia, por enquanto, terminado Pois o manto da dominação galáctica logo passaria para os Eldar Que lutaram ao lado dos antigos na Guerra do Paraíso E os Necrons, enfraquecidos pela Guerra do Céu e pela revolta contra os Kitã Não poderiam resistir a eles Mesmo assim, o Rei Silencioso sabia que o tempo dos Aeldari iria passar Assim como o tempo de toda a carne E foi assim que ele ordenou que todas as cidades Necron restantes Fossem transformadas em grandes complexos de tumbas escondidas pela galáxia E lá, os Necrons foram colocados para descansar Adormecidos por 60 milhões de anos Para então despertar no 41º milênio E assim restaurar as dinastias à sua antiga glória Com o passar do tempo, muitos mundos de tumba foram vítimas de mal funcionamento ou azar Alguns foram encontrados e destruídos por saqueadores Aeldari Outras falhas destruíram milhões, se não bilhões de Necrons adormecidos Quando os mundos tumba começaram a despertar, não foi simultaneamente Alguns acordaram para ver a Grande Cruzada Outros, durante a Era da Apostasia A maioria, entretanto, acordou durante os últimos anos do 41º milênio Mesmo assim, ainda bilhões de Necrons permanecem adormecidos O que o Império não sabe e não quer aceitar É que se os Necrons acordarem e se unirem totalmente Eles irão enfrentar um inimigo tão numeroso quanto eles Por enquanto, o Império do Homem teve apenas uma pequena amostra do poder dos Necrons E é uma sorte para a humanidade de que os Necrons permaneçam divididos pela loucura e agendas conflitantes No entanto, esses são apenas os primeiros passos de um gigante que ganha ritmo e força E mesmo agora, alguns líderes poderosos, como o Rei Silencioso Estão unindo seu povo para uma causa comum Que é reestabelecer o Império Infinito Na aparência, os Necrons são paródias esqueléticas de seres vivos Com energias vivas rodopiantes Que emanam de seus membros mecânicos e olhos esmeraldas sem vida Os corpos dos Necrons contêm uma refrigeração semelhante ao sangue para evitar o superaquecimento E fisicamente, eles são seres imortais Cujos corpos exibem força e resistência superior à dos orgânicos Os Necrons têm algumas contrapartes robóticas que são comparáveis às suas partes orgânicas anteriores E todos os Necrons possuem sofisticados sistemas de autorreparo em todos os seus sistemas exoesqueléticos Sistemas que podem reparar até mesmo os danos mais incapacitantes Além de tudo, o Necron é capaz de sair de fase Ao fazer isso, tanto sua mente quanto seu corpo são teletransportados para um complexo de tumbas mais próximo Onde permanecem armazenados até que os reparos sejam feitos ou um novo corpo seja forjado Esse ato, entretanto, tem um custo, pois cada ato de transferência leva a uma degradação nos engramas do Necron Como tal, os Necrons que morreram e se extinguíram centenas de vezes são os que mais sofreram Pois se tornaram pouco mais do que autômatos que perderam a memória da criatura que costumavam ser em vida De qualquer maneira, os Necrons são os mestres da tecnologia do mundo material E os seus feitos tecnológicos parecem mágicos para as raças inferiores Seus mestres tecnológicos, os Cryptex, podem manipular a matéria em um nível tão fundamental E empunhar conceitos misteriosos como portais de fase, infusão subatômica e loop temporal Várias armas Necron têm capacidades e alcances devastadores por toda a galáxia No entanto, o metal vivo ou a Necrodermis, que equipa quase toda a tecnologia Necron, é a sua principal vantagem Formado por bilhões de nanoscaravelhos de rastreamento, a pele dos Necrons se regenera e se autorrepara em nível celular Com poder e capacidade nunca antes visto no campo de batalha Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho